Tiros, porrada e bombastó a mão do BBB23 em discórdia. Esta é a versão online da Newsletters Plus TV enviada hoje, 07. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu e-mail? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber 10 newsletters exclusivas toda semana. Quem ligou a TV na edição de ontem do BBB23, Globo, possivelmente teve um pequeno déjà vu. Aquela sensação de, já vi isso antes no jogo da discórdia, que foi uma versão 2,0 do que aconteceu na última semana. Faz igual, mas não copia. Dessa vez, os confinados precisaram montar seus pódios também. Cada participante se reuniu com outros dois finalistas e se sentaram juntos. Confira a divisão. No jogo, o pódio foi junto ao púlpito e lá tiveram que eleger qual grupo tinha o participante mais fraco. Esse, então, ia até o alvo para receber. O jogo foi dividido em duas rodadas. Nelas, o pódio não podia repetir o grupo apontado anteriormente. E nem a consequência usada na primeira rodada. O jogador eleito como alvo teve 30 segundos para se defender das acusações. Fred, o líder da semana, foi o único a receber as três consequências, tiro, porrada e bomba. Marvila, Cesar e que receberam duas consequências. Ricardo, uma. O restante dos brothers não foram citados e mal participaram da brincadeira. Traição de Marvila tomou conta da segunda. Antes do jogo da discórdia, o assunto não foi outro na casa do BBB 23. O fato de Marvila não votar com o grupo Fundo do Mar tomou conta das conversas durante o dia todo. Clia Alves não aceitou a falta de comprometimento desaliada Marvila durante a formação da Berlinda de ontem. No raio-x de hoje, a jogadora de vôleipouco lamentou sobre estar no paredão, mas desabafou quando o tema foi o voto de Marvila em Amanda. Quando todos tinham combinado em votar em Larissa. Clia Alves, não tem que estar aqui, não tem que ter chance. Já Domitila acredita estar jogando no grupo errado. Enquanto eles evitam os embates cara a cara, sobrou indiretas para o queridômetro. O clima de guerra segue imperando no quarto fundo do mar, veja só. Confrontada por Seraline sobre seu voto no paredão de ontem, Marvila chorou ao tentar explicar seu processo de decisão. Ela afirmou que não conseguiu pensar rápido o suficiente ao votar, e que não pensou que poderia ferrar o grupo. Marvila, eu tenho um processamento de informação lento, sempre fui assim, na vida. Na escola, sempre fui lenta. Eu sempre fui a última a entender em tudo. Aspaz. Baby B23, Fred e Sarah se exaltam em jogo da discórdia e Tadeu reage. Leia mais. Fred e Ricardo se estranham e Tadeu pede respeito em discórdia do Baby B23. Leia mais. Baby B23, Domitila, que Seraline pedem para ficar no oitavo paredão. Leia mais. Novo participante, quarto branco, Boninho brinca com Spoiler sobre Baby B23. Leia mais. Baby B23, subiu a cabeça. Fred virou o grande vilão do BBB após liderança. Leia mais. Marvila é inocente e foi manipulada por Fred e Larissa, de Chico Barney. Leia mais. Leia mais.